Nós vamos iniciar o programa hoje falando sobre o método 5S, que é um método de emagrecimento de uma forma saudável e rápida. Está aqui ao meu lado a fisioterapeuta Elissandra e a Janaína. Bom dia, meninas! Bom dia, Maíta! Obrigada por vocês estarem aqui, tá? Elissandra, explica pra gente, tá? Eu já ouvi falar bastante desse método 5S, mas eu não sei como que é. Como funciona? O que é o método 5S? Então, o método 5S, ele é um método de emagrecimento rápido, saudável e sustentável. Ele foi criado e patenteado pela fisioterapeuta Edivana Poltronieri. Há quanto tempo esse método está? Ele foi patenteado há um ano, mas ele é fruto de 14 anos de pesquisa na área da obesidade, tá? E experiência profissional na área de estética. E hoje está sendo um método revolucionário. Todo mundo consegue perder peso? Todo mundo chega no seu objetivo com esse método? Geralmente, sim. É passada por uma avaliação, né? O cliente. Aí a gente vai fazer um exame de bioimpedância. Aí nesse exame a gente vai ver o IMC, que é muito importante, porque é através do IMC que a gente vai ter uma meta de perda mensal, tá? Geralmente, IMC 30, que vai alcançar 10, 15 quilos. Isso é feito uma avaliação. A gente vê massa gorda, massa magra, água corporal, taxa de metabolismo basal. E isso é feito também durante o método semanalmente. Janaína, me diz uma coisa. Você já havia antes tentado outros tipos de regime, de dieta? Sim. E não tinha conseguido. Não tive resultado. Já fui nutricionista, vários outros tipos de emagrecimento. Já tentei de tudo. Dietas da moda, tudo? Da moda, tudo. E graças a Deus o método foi o que deu resultado pra mim. Bom, você consegue resumir, resumir pra quem está nos assistindo, o diferencial desse método? O que fez com que você conseguisse chegar ao seu objetivo? Olha, força e foco, determinação. Tem que ter determinação, porque era o que eu queria mesmo. Era emagrecer e eu fui com determinação, fiz certinho. O autoestima hoje é outra coisa. Então, eu tô assim, realizada. E assim, nesses 45 dias, 45 você perdeu 16 quilos, né? 45, 16 quilos. Você se sentiu bem, saudável, disposta? Muito bem, disposta, saudável. Não passei fome, que todo mundo fala que o regime, você passa fome. Não passa fome. Não dá pra falar qual é o segredo do método 5S, não dá, né? As pessoas têm que procurar e saber como é que funciona. Isso, mas assim, são cinco técnicas associadas, tá? Por isso que o nome é método 5S, de cinco segredos. E o maior segredo... Se é um segredo, você não vai revelar, né? O maior segredo é você realmente querer emagrecer e ter determinação. Porque o restante a gente consegue. Bom, mais uma vez eu gostaria de agradecer vocês aqui, tá? E assim, parabéns, Janaína, por essa determinação. Parabéns pra você, Alessandra, que abraçou esse método, né? E tá podendo levar pras pessoas essa satisfação, que é o que ela disse, né? A autoestima melhorou muito. Então eu gostaria de agradecer a participação de vocês, ok? Muito obrigada, Mãe.